Foi iniciada a ampliação do Fumacê em Rolândia. Os quatro veículos estarão na cidade por 20 dias. A Eduarda Dejan tem as informações. Isso mesmo, inclusive já começou, né Cid? Hoje tem Fumacê também na cidade em dois horários. Um já foi pela manhã até as 10 horas da manhã e o outro começa às 5 horas da tarde, vai até ali por volta das 8 horas da noite, 8 e meia mais ou menos, viu? E aí esses veículos vão passar em aproximadamente 485 quadras. Serão quase 10 mil casas que receberão a aplicação do Fumacê. Por isso a gente já faz o convite aqui, as pessoas deixarem as portas de casa, também as janelas abertas, né? Para que esse veneno entre dentro de casa e acabe conseguindo matar o mosquito que é o adulto, né? Lembrando que ele não mata ali o filhotinho que fica dentro dos vasos, enfim, dentro da água parada. A gente vai ouvir agora a fala da secretária municipal, Érica Ludwink. Vamos ouvir. É fundamental que a população esteja aliada conosco nessa ação. Então, quando o carro do Fumacê estiver passando, abra suas janelas, abra as portas, cubra os alimentos dos pets, cubra as caixas de abelha e, principalmente, olhe seu quintal, remova os potenciais criadores, porque isso é fundamental para que tenha eficácia essa ação. Se nós não tivermos limpeza, não adianta todo o impacto do Fumacê e todo esse trabalho mobilizado na luta contra a dengue. Nós precisamos trabalhar juntos. Olha, o Fumacê hoje passa ali por volta de 8, 5 horas da tarde, como eu disse, em aproximadamente 16 bairros, viu, durante o dia inteirinho. Lembrando que são em dois horários diferentes a aplicação do Fumacê. O prefeito também explica para a gente como que vai ficar até domingo a aplicação do veneno. Alton Maestro, a gente ouve ele agora. Estamos com quatro veículos de Fumacê para atingir toda a cidade durante 20 dias, para atingir os cinco ciclos que nós temos para fazer. Um trabalho que nós já estávamos tentando erradicar, esses bichinhos aí, desde novembro de 22, com um trabalho de limpeza em toda a região do município. Mas nós não estamos vencendo. Nós precisamos que você, munícipe, tome cuidado com isso aí. Cuide do seu quintal, do seu vasinho de flor, dentro da sua casa, aonde for. E seja colaborador. Se você vê um foco, alguma coisa, dentro de um terreno do lado, comunique à nossa Secretaria de Saúde através da Vigilância Sanitária. Você pode ter certeza que nós vamos vencer essa etapa. Como o prefeito falou, tem que ficar atento sim, né? Lembrando, mais uma vez, a aplicação do Fumacê acontece até domingo. Ela vem acontecendo já desde essa semana, desde ontem aproximadamente. E aí, amanhã, também tem aplicação de Fumacê em outros bairros, principalmente região central, Nobre, Arabela, Ernesto, Franz Kini, também, em dois horários, assim como foi hoje e ontem também, das 5 às 10 da manhã, e também das 5 horas da tarde até as 8 horas da noite, aproximadamente. Você pode ver a relação dos bairros que receberão a aplicação do Fumacê lá no site da Prefeitura de Rolândia, viu? Você pode acessar, então, rolandia.pr.gov.br. Por lá, você consegue ter todas as informações certinhas, saber quando que o Fumacê vai passar na sua casa. Cid.